Quando eu quis dançar junto ao meu amor Tentei encostar o meu rosto ao seu O que ouvi tocar pra turma dançar Eu juro que não pude conseguir Dizem que isso é bossa nova Lá do tio Sam Dizem que isso é bossa nova Mas que confusão Sem batida diferente pra embalar Eu doida pra dançar e para amar Dizem que isso é bossa nova Lá do tio Sam Sem ouvir violão Não, não, é bossa nova Sem ouvir timo bom Não, não, é bossa nova Só ouvi confusão Ai, ai, que bossa nova Que confusão Uma flauta assim A tocar sem fim Quase se movi Quando percebi Que o pobre tio Sam Não compreendeu A bossa Verdadeira do Brasil Dizem que isso é bossa nova Lá do tio Sam Dizem que isso é bossa nova Mas que confusão Tem batida diferente pra embalar Eu doida pra dançar e para amar Dizem que isso é bossa nova Lá do tio Sam Sem ouvir violão Não, não, é bossa nova Sem ouvir timo bom Não, não, é bossa nova Só ouvi confusão Ai, ai, que bossa nova Que confusão Sem ouvir violão Não, não, é bossa nova Sem ouvir timo bom Não, não, é bossa nova Só ouvi confusão Ai, ai, que bossa nova Que confusão Ouvi confusão